Bom, sou Marca Trindade, que vocês já me conhecem. Eu só vou dizer uma coisa, meus irmãos brasileiros, amigos, lutadores, guerreiros. Não parem de lutar. Se Deus deu o país para nós, o país é nosso. Não esmoreçam, não tenham medo. Segura na mão de Deus, vai em frente. Porque nós temos que lutar pelo que é nosso. É um direito que nós temos, que quando ele fez o mundo, quando ele deu o Brasil, deu para todos. O Brasil não é privilégio daqueles que têm dinheiro. E outra coisa, alertar, escravidão acabou. Há muito tempo. Lutem para que amanhã ou depois seus filhos tenham... Para que seus filhos possam ter amor a vocês e a esse país. Vamos pensar no presente. Vamos olhar o passado para que tenhamos um futuro muito bom, feliz e que todos se amem. Tenham um amor no coração. Amém. Amém. Amém.